Após a morte de um jovem negro, a população tem protestado contra casos de abuso policial. Os pais de uma menina de 4 anos denunciaram nas redes sociais que a filha foi vítima de racismo. Começamos essa edição com uma denúncia do aumento no número de casos de racismo pela internet, que preocupa as autoridades do país. Virei a página do meu caderno só porque o moleque é negro, você exata o que lhe merece um destino incerto. Venho trazendo por amor a pura paz, você não sabe a tristeza que o racismo traz. É a lágrima que cai, a dignidade se vai e não volta nunca mais, nunca mais, nunca mais, nunca mais. O racismo entra dentro de um preto, tirando todo o direito, destruindo tudo dentro do peito. Se vocês criticam preto, na maioria das vezes vocês comem da mão de um negro. E eu não vim aqui só pra falar sobre o preconceito racial, vim pra falar que Deus criou tudo de igual para igual. E assim vou prosseguindo, tentando trilhar na mente onde poucos alcançaram. E entendi, enquanto estou rimando, um jovem da terceira ponta está pulando. O safado está por aí roubando, matando, sequestrando, estuprando e agredindo verbalmente. Que minhas lágrimas sejam sangue ardente. Deixar pra lá vocês não vai ligar, mas você só entenderá quando sentirem na pele ser um terço negro. Lute pelos seus direitos, lembre-se. Vivemos na mesma pátria tão adorada, mas tão maltratada. Afinal, estamos num país tão lindo, vamos acabar de vez com o racismo. Mas pra que falar sobre tudo isso, se seu celular é seu único vício. Na frente dos seus pais, você não demonstra o racismo. Mas com seus manos faz questão de participar disso. Tá vendo aquele mano só porque ele é preto? Se põe a nu, seu lugar cadê os seus direitos? Eu não vim aqui pra proteger o preto e nem o branco. Vim mostrar o real sentimento de ser humano. Mas afinal, cadê o sentimento do ser humano? Se o único sentimento é destruição, então me dá meu oitão. O racista ganhará um tiro no meio do seu coração. Que suas torturas sejam eternas, seus medos sejam infinitos. Pois ainda lembro os gritos daquele pobre menino. A única coisa que me motiva é a vida. E eu vou como o Senhor Jesus Cristo tampando feridas. Mas não tenho razão, porque faço isso. É claro, sempre mantendo a fé. Mesmo estando no fundo do túnel, ainda consigo ficar de pé. E consigo superar os limites, mesmo que alguém me limite. Essa é pra você que está sofrendo preconceito. Não chore mais, pois a lágrima que cai não volta mais. Tire forças da sua coragem diante dessa realidade. Não se cale muito, menos se exclua. Lembre-se, você é o filho da terra. E seu pai se chama lua. E que cada um que te zoar, tem uma noite crua. E seus medos se tornam realidade. Que você é o único que tem essa coragem. Você que está na guerra pela busca da paz. Não se deprima, sempre quer mais e mais e mais. Eu vim aqui com os meus irmãos passar essa música em forma de motivação. E também falar sobre a nossa realidade. Que você é o único que tem essa coragem. Este no cachorro a vida é desafio. Busquei esse meio a cobras, leões, negrinos. Mais segredos e sombrios, mas não desista. O começo de tudo é a partida. Sobreviva na estrada restrita. Então colherá o fruto da vida. Então colherá o fruto da vida.